Raquel Amorim trazendo o levantamento da Trade Map a pedido da CNN com as empresas estatais liderando as perdas na Bolsa. Oi Dani, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Dani, nós estamos na frente da empresa que concentra a maior fatia de perdas. A queda no valor de mercado da Petrobras é de pouco mais de 81 bilhões de reais desde o dia 28 de outubro, que é a data do último pregão antes do segundo turno das eleições. Em relação às outras estatais listadas na Bolsa, a Eletrobras perdeu cerca de 7 bilhões e 600 milhões de reais no período e o Banco do Brasil com perda de cerca de 7 bilhões e 100 milhões de reais. No caso da Petrobras, o que explica essa perda mesmo depois de resultados positivos da companhia? O medo entre os investidores sobre a possibilidade de uma intervenção na estatal. Existe a desconfiança de que a gestão do presidente eleito Lula possa interromper a política de preços da petroleira ou mexer na distribuição de dividendos. Então existe um clima de tensão no ar. No total, como a Dani falou, as perdas somam mais de 100 bilhões de reais desde a eleição do petista e vale destacar que, desse total, 21 bilhões, 710 milhões ocorreram somente nesta quinta-feira, quando o Ibovespa fechou em baixa de 3,35%, a maior queda registrada desde setembro de 2021. Então, de forma geral, a Bolsa brasileira vem passando por oscilações a cada novidade ou declaração dada pela equipe de transição do novo governo. Dani, eu volto com você. Obrigada, querida. Obrigada pelas informações.